Olha a mentirada que esse deputado Gilmar Matos falou aqui, eu vou postar aqui, colocar aqui o vídeo aqui em sequência Que ele falou que o Lula prometeu regulamentar e ajudar os motoristas Sim, ele realmente prometeu, mas ele prometeu foi ferrar com os motoristas por aplicativo E aí vem um camarada desse aqui, um deputado desse aqui, um chifrinha desse aqui, um trem ruim das costas oca Falar e elogiar o presidente por dizer que o presidente está cumprindo o que ele prometeu E ele está cumprindo mesmo, que é ferrar com o motorista por aplicativo Não só com o motorista, mas também com o passageiro, porque o passageiro iria pagar mais caro A UB iria descontar ali uma lapada dos motoristas também E aí os motoristas iriam ainda pagar os 27, 50% ali para o governo Porque a empresa não iria pagar os 20% que ela falou, que o governo falou que ela ia pagar Gente, tira isso da sua cabeça Dá uma olhada nesse vídeo aqui e aí você vai me dizer o que realmente esse camarada quis dizer aqui Em relação à promessa do governo PT Lula, olha aí, assiste o vídeo até o final gente E deixa o seu comentário aí, compartilha o nosso vídeo, ajuda aí o canal a crescer E a outros motoristas a entenderem que essa promessa do Lula era para ferrar com os motoristas por aplicativo Boa notícia! Os trabalhadores de aplicativos finalmente agora foram vistos e estão sendo atendidos Que inclusive foi um compromisso de campanha do presidente Lula Eles vão ter direitos a regime previdenciário, direito a sindicalização, direito a um piso mínimo Para que possam realmente trabalhar e garantir um salário digno É o começo, é verdade É um projeto de lei que foi negociado junto com o Ministério do Trabalho, o ministro Marinho E que agora vai para o Congresso Nacional e vai ser aperfeiçoado com certeza no Congresso Mas pelo menos agora estão visíveis e esse regime de sempre escravidão Que muitas vezes os aplicativos fazem em relação a eles vai acabar E está de parabéns, presidente Lula, de ter atendido essa grande reivindicação Que é histórica dessa classe trabalhadora invisível Que agora está sendo visível graças ao PT, graças ao presidente Lula E aí, vocês entenderam o que esse camarada quis falar? Esse petista doente aí quis falar? Trem ruim das costas oucas? Vocês entenderam o que ele quis falar em relação ao presidente ter aprovado Queria aprovar esse projeto de urgência, né? Contra os motoristas por aplicativo, essa PL12 2024 Espero que você tenha entendido Já se inscreve no canal aí novamente Não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo E ajudar os outros motoristas aí que faltam entendimento A entender essa PL Porque aqui é uma palavra Cena E A A